Se ilude pelos cordão, o relógio no pulso e o visual dos menino Mal sabem eles que foi muito sufoco, pra hoje a gente tá aí sorrindo Fazendo ela se apaixonar, culpa do nosso estilo de pirata Rasgando o vento de nave e eles me chamam de amantes das madrugadas O polêmico é o motor V8, gera um espetáculo a nossa chegada Ela tá excitada na hidro e a nossa pernoite tá desenfreada Vem cheiroso de perfume chique, nós de maverique as cadela avança Nós tá tomando de assalto a cena, melhor nós tá dançando, compra minha dança Eu tenho um sonho, é grande, mas a Deus eu agradeço o pão de cada dia Um sobrado em Amsterdã é um dos talismãs da nossa fantasia Só a ganda é o esquidoziano, nós tá apreciando a cada segundo Mercenários quer se aproximar e pra isso tá se amigando com o mundo A virtude é sonhar, meu loucura, as louco fascinado em um só ideal Saí com uma XRE pra tá giro na quebrada rasante mil graus Pra quem desacreditou e se fez, no recalco tá em excesso É o som que toca e a vizinhança vem se incomodando com o nosso sucesso Onde o bonde chega deixa um rastro de atração Elas tão fissuradas no jogo de sedução Jogando dinheiro a bus, cenário de luz, noite censurada O navegante, amante das madrugadas Onde o bonde chega deixa um rastro de atração Elas tão fissuradas no jogo de sedução Jogando dinheiro a bus, cenário de luz, noite censurada O navegante, amante das madrugadas O polêmico motor V8 gera um espetáculo a nossa chegada Ela tá excitada na hidro e a nossa pernute tá desenfreada Vem cheiroso de perfume chique, mas de maverique a escada ela avança Nós tá tomando de assaltar cena, melhor nós tá dançando conforme a dança Tem um sonho é grande, mas a Deus eu agradeço o pão de cada dia Um sobrado em Amsterdã é um dos talismã da nossa fantasia Só cantar é o whisky dozeano, nós tá apreciando a cada segundo Mercenários quer se aproximar e pra isso tá se amigando com o mundo A virtude é sonho, a minha loucura é louco fascinado em um só ideal Sair com uma XRE pra tá giro na quebrada arrasante mil graus Pra quem desacreditou e se fez, o recalco tá em excesso É o som que toca e a vizinhança vem se incomodando com o nosso sucesso Onde o bonde chega deixa um rastro de atração Elas tão fissuradas no jogo de sedução Jogando dinheiro a bus, cenário de luz, noite censurada O navegante, amante das madrugadas Onde o bonde chega deixa um rastro de atração Elas tão fissuradas no jogo de sedução Jogando dinheiro a bus, cenário de luz, noite censurada O navegante, amante das madrugadas É isso, tô, 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 é louco, cachoeira Tchau, 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 tchau Obrigado.